Oi gente, feliz ano novo pra todo mundo! Espero que vocês tenham passado as festas com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia. Aqui também foi tudo tranquilo, a gente ficou em casa na virada do ano pra cuidar dos cachorros por causa dos fogos. E hoje pra começar o ano eu vim aqui mostrar umas mudancinhas que eu fiz aqui em casa, que eu sei que vocês adoram ver isso, então vou mostrar três lugares que eu mudei aqui em casa que acho que vocês vão amar. O primeiro lugar é aquela minha parede, vamos lá mostrar de pertinho. Eu coloquei esse papel de parede aqui, ele tá combinando com o meu armário. E esse papel de parede, ele é da mudominhacasa.com Vou mostrar de pertinho pra vocês verem que maravilhoso. Aí eu trouxe essa minha mesinha de máquina de costura lá do meu quarto, minha cadeira, e montei um ambientezinho aqui que ficou bem legal. Olha o papel de pertinho, gente, que maravilhoso, ele é lindo. E esses quadros eu mantive ele aqui, porque embaixo desse quadro tem um buraco com registro de água. Porque, não sei se vocês sabem, mas esse ambiente aqui, antigamente era uma garagem. Ali minhas coisas de iluminação. Isso aqui era uma garagem e depois virou meu ateliê. Então, vocês querem ver, né? Peraí que eu vou mostrar. Estão duvidando que tem um buraco aqui. Vou mostrar, ó. Ó, tá vendo o buraco? Então, eu tive que botar esses dois quadros pra poder esconder o buraco lá. Bem, e eu tô amando, amando, amando este novo cantinho, ó. Ó, que lindo. Agora, vamos ali pra um outro canto. O canto da sala. Esse barulho de fundo é porque o povo tá no maior toque-toque de barulho. Férias, né? Férias. Então, o outro canto foi essa aqui da entrada da casa. Lembra que tinha um aparador azul aqui. Eu coloquei o sofá, minha mesinha de pneu. E pra quem não sabe, esta paredezinha eu chamo de parede das amigas. Porque tudo que eu tenho aqui, eu ganhei de amigas. Ó. Amo essa parede. Amo. E troquei aqui também, ó. Esse aparador que tava lá onde tá o sofá, ele veio pra cá. Esta mesinha de... Esta mesinha de passar ferro que era do ateliê veio pra cá também. Os puffs. Minha mandala de palito. As cestas que eu uso na parede. E ficou assim, muito bacana. Agora vamos lá fora ver a outra etapa e se preparar pra mais barulho. A varanda. Pintei esse banco em três cores. Um amarelo, um verde e um azul. Repintei a mesinha. Usei tintas true colors pra... Esse azul. É o azul restauro. E agora a varanda tá assim. E eu fiz aqui pra varanda... Este mensageiro do vento, ó. Feito de... Dessas conchas que eu esqueci o nome. Que é de servir... Que é de servir o quê, meu Deus? Ah, aqueles negócios que servem. Esqueci o nome. Alguém me disse, Patrícia me disse o nome e disse e eu esqueci. Olha que maravilhoso que ficou. Aí, assim que eu fiz... Eu coloquei em posições diferentes e... Tava um bate-bate sem fim que eu não tava aguentando. Aí, uma amiga minha no Face me deu a ideia de alterar as alturas. Alterei e agora o bate-bate ficou bem suavezinho. Tá vendo? Aqui é a janela do meu escritório. E aí que eu vim finalizar o vídeo aqui nesse cantinho. Embora hoje as condições de gravar vídeo não estejam ideais. É sol batendo na parede. É som lá na rua. É muito barulho. Mas eu tava doida pra mostrar tudo isso pra vocês. Mas principalmente pra desejar um feliz 2017. Que vocês realizem os seus sonhos. Que vocês tenham bastante saúde. Que vocês tenham muito amor no coração. E que vocês continuem me seguindo aqui no canal. Tá vindo muita novidade aí. Muita coisa bacana que eu vou mostrar pra vocês. Que vocês fiquem de olho. Ativem as notificações. Bem gente, é isso. Clique em curtir. Divulgue nas suas redes sociais. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.